Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu estou conversando com o ator Eduardo Martini. Bom, Eduardo, eu queria começar esse bloco falando de um personagem seu que eu acho que muita gente morreu de rir com ele, principalmente nas suas participações na Hebe, que é a Ney de Boa Sorte. Como é que surgiu essa história desse personagem? Como é que funcionou essa senhora aí? Então, começou... Primeiro eu comprei essa peruca da Ney de, que é a Grisalha. Não essa que eu uso agora, mas a primeira. Eu comprei na Vó, que eu pôo 20 dólares. Eu adorava. Falei, nossa, uma peruca Grisalha vai dar para fazer uma avó? Não tinha a menor ideia. Aí depois, eu estava no programa da Galisteu e um diretor muito despreparado pediu que eu diminuísse o meu quadro na Galisteu. Tá bom. Como é que você quer que eu diminua? Ele pegou três folhas que eu tinha de terço e cortou a segunda. Eu falei, não, não é assim que você corta um terço de dramaturgia. Ah, não. Bom, enfim. Então faz, depois a gente vê como é que vai ficar. Depois que acabou o programa, ele foi dizer para o diretor principal que eu tinha desobedecido ele. E, obviamente, eu dancei, mas aí eu falei, não, eu não desobedeci, não. Tá aqui, ó. Olha como é que você corta um terço. Eu mostrei na frente de todo mundo. Enfim, não foi bacana. E aí eu fui mandado embora. Saí dali, saí da sala, entrei na sala da Hebe e a Regina de Souza, que era a produtora, eu falei, posso fazer uma brincadeira com a Hebe? Pode, o que você quer fazer? E expliquei, falei, ah, queria fazer uma velha engraçada, que fosse rica, que der, que, enfim. Contei mais ou menos o que eu queria fazer. Ela falou, tá bom. Aí o diretor falou, olha, você prepara cinco perguntas e respostas, vão para o ar três. Se não funcionar, vai uma só. Tá bom, beleza. Preparei as cinco. Fiz, foi ótimo. A Hebe se cagou de rir. Deu muito certo, foram as cinco. Ela pediu para eu voltar na semana seguinte, eu voltei. E na outra semana, era dia 2 de novembro, e teve um breakdown enorme no aeroporto de Congonhas. Os aviões não desciam porque tinha um aparelho que não estava funcionando. Aí o Lula prometeu que ia comprar um aparelho, que o avião descia de ré e pousava de ponta. Enfim. E eu estava no aeroporto. E eu já tinha, como a Hebe sempre fala o meu nome no final do programa, e eu já tinha feito o programa da Galisteu, todo mundo falava, ah, você é da Galisteu. E aí eu montei um quadro em função de um aeroporto lotado. E aí, cara, foi, eu acho que o ponto que a Neide acabou virando uma pessoa, uma pessoa do cotidiano das pessoas. Então, até hoje, as pessoas falam, ah, manda um beijo para a Neide, mano, eu vou te dar um pedido. Leva, manda um beijo para a Neide, tá bom, manda, não tem que ver, mas eu, o que eu vou fazer? E aí surgiu a Neide de várias maneiras. Eu fiz de tudo com a Neide, eu fiz duas peças com esse personagem. É tão bonita que eu fiz, I Love, de uma cinquenta anos atrevida, e fiz, I Love, Neide, a viagem. E para você criar esses textos da Neide, principalmente, que aí eu acho que tem muito também de improviso seu, como é que funciona essa coisa da criatividade para o ator, para quem escreve, né? Como é que funciona para você isso? Olha, querido, eu acho que tem que funcionar, é como eu te falei lá atrás. Eu queria, eu gosto de uma coisa que a pessoa se identifique na hora, nesse cotidiano, nessa história, assim, entendeu? Principalmente na piada, né? Você vai fazer, você vai falar sobre um assunto que está na história. E aí, tem pessoas que sabem escrever, sabem roteirizar uma comédia, uma história, e tem pessoas que não sabem. E aí, é onde começa a coisa da piada chechelenta, da coisa que não tem graça, da apelação. Entendeu? Então, é muito difícil. Eu, eu, por exemplo, todos os stand-ups, se você for ver, são todos iguais, porque eles vão na internet, pegam uma piada, colocam na primeira pessoa e falam como se tivessem, como se tivesse acontecido com eles, entendeu? E aí, isso para você funciona de que forma? Quando você vai escrever sobre essas situações, por exemplo, no caso da Neide, de pegar situações, até as pessoas que falavam com você, né, para ter uma certa bagagem de história. Como é que funciona isso para o ator que também escreve, como é o seu caso? Desculpa, Rô, eu não, eu não, eu não, eu cortou a ligação, a internet aqui, querido. Não, eu falei um pouquinho sobre ainda esse processo de escritor, né, também, que o ator tem. No caso de textos, dramas ou comédias, um ator, como é você, que também escreve, como é que funciona esse processo de criatividade? Como é que funciona isso para você? É, é muito, tem duas coisas, né, quando o ator escreve muito bem, como é o caso da Heloísa PNC, é muito bom, mas eu acho que se você escreve, atua e dirige, o mundo fica só dentro da sua ótica, né? Hoje em dia, eu já me dirigi muito, eu adoro dirigir, então tudo bem, mas hoje em dia eu prefiro muito ser dirigido, né, e receber um texto, e mudar aquilo que eu não sinto que eu faço, porque eu acho que o trabalho foi como aconteceu agora com a... para você lembrar de mim, né, vem um texto da Regina com Elias Andreato, e aí eu fui levado pelas mãos do Elias, que é um dos melhores, se não o melhor diretor, a desenvolver esse personagem, essa história, você entendeu? É muito mais, tem horas que você precisa parar para você se reinventar, e você tem que voltar lá atrás, aonde, né, ah, é um texto, um diretor te chamou, você foi, fez, parará, parará, parará. E nesse processo agora que a gente está vivendo, que teve a pandemia, né, muita gente ficou trancada em casa, como é que você lidou com isso? Foi difícil para você ficar em casa trancado na pandemia, ou foi... Como é que você lidou com isso? Eu lidei muito bem, eu, na verdade, fiquei muito assustado, eu estava fazendo uma peça com a Suzy Rego, a gente estava lotando, eu estava no Teatro Neocultural com quatro peças e cartazes, e de repente parou tudo. Ninguém sabia o que era, as pessoas morrendo, todo mundo desesperado, e eu fiquei em casa, e eu decidi, Rodrigo, que eu não vou, que eu não ia ficar preso nem confinado, eu ia ficar porque eu queria. E mudou tudo, mudou o meu esquema, então eu ficava em casa, eu limpava a casa, eu pintei janela, eu arrumei as perucas, arrumei, eu fiz de tudo. Tudo que você possa imaginar, eu fiz. E isso me deixou tranquilo. Para quê? Para que eu pudesse criar coisas para alegrar as pessoas durante a pandemia e para mim satisfazer. E aí você fez várias coisas no YouTube também, né? Sim, aí comecei a fazer, comecei a fazer, a Neide viralizou de uma maneira absurda, a Antônia Fontenelle fez um post, e aí as empresas começaram a me contratar para eu fazer 20 minutos com as empresas para alegrar as pessoas que estavam em casa desesperadas, que não sabiam o que fazer. E aí eu comecei a me ressignificar. Fiz a Neide, fiz o Papo com o Diabo, fiz a mãe empregada que eu tenho, o que eu fazia, que é coisa engraçada. Escrevi, amontei o Clodovil. Então eu acho que é tudo uma questão também de você... Desculpa, eu fiquei vindo, eu não te ouvi, perdão. Não, eu estava perguntando exatamente essa coisa da pandemia, né? E você estava respondendo dessa viralização que teve a Neide no YouTube e tal. A gente está chegando quase no final da nossa conversa aqui. Essa geração nova de atores que está aparecendo agora, a geração que está chegando na televisão principalmente, se você fosse dar um conselho para esses jovens atores agora, o que você diria, um ator com a sua bagagem, com mais de 40 anos de carreira, para alguém que está começando, alguém que tem a intenção de um dia virar um ator, o que você poderia falar para ele? Olha, a primeira coisa é para a gente não... para que eles não façam uma coisa pelo resultado. Não esperem casa lotada, novela, não pode esperar, você tem que trabalhar pelo trabalho. Se esse personagem tocar em você, se o que ele fala tem a ver com aquilo que você quer falar, com aquilo que você concorda, ou vou fazer um cara muito canalha, porque eu tenho possibilidades de me desenvolver, de atrair, né? Façam. Se você puder se produzir, não espere os outros, porque não vai ter. Não achem que seguidores da teatro lotado. Não. Não tem nada a ver. Eu posso ter 4 milhões de seguidores que moram na Europa, e não vão sair do Portugal, da Alemanha, para viver no Brasil, né? Não há receita para sucesso. Não há. O que você pode fazer são ferramentas. Você trabalha, você trabalha de verdade, você age de verdade, você não é melhor do que ninguém, porque você aparece na televisão e no teatro. O ego é a última coisa que... Quando você falar, aí, o meu personagem não falaria isso, é o seu ego que está falando. Porque o personagem fala qualquer coisa. Não é você, é o personagem. Então, esses entendimentos, né? Vou fazer televisão. Vou ser um apresentador, né? O que você tem para ser um apresentador? Qual é a tua... Qual é o teu punch? Qual é a tua história? O que você quer atingir as pessoas? A gente está num momento, num mundo, que não dá para você, por exemplo, querer o sucesso, a fama e ganhar dinheiro e entrar no Big Brother e achar o que vai fazer. Se você parar para pensar, ninguém que venceu o The Voice construiu uma carreira. Então, assim, isso diz muito. Construir uma carreira, ter o sucesso, depois a fama e, por consequência, o dinheiro, é uma estrada que você tem que fazer independente de resultado. Você tem que fazer pelo seu trabalho. Não queira fazer para você aparecer, para você mostrar para o seu pai, para a sua namorada, namorado, que você é mais. Não é para malhar, para ter corpo sarado, para dizer que você é gostoso ou gostosa, né? Porque não adianta. Os caras fortíssimos não conseguem fazer um personagem feminino. E isso pode aparecer na sua história. Você tem que ter um corpo que você consiga servir a vários personagens, né? Ter saúde é uma coisa e ser malhado é outra completamente diferente. Então, assim, o teatro é muito manual. Ele é feito de uma maneira muito pão-pão-queijo-queijo, né? A televisão, você pode ficar famoso. Sai pelado na rua que você vai ficar famoso. Você vai aparecer em todos os jornais. Isso é uma coisa. Fama é uma coisa. Sucesso é outra completamente diferente. Então, é botar na balança, pesar e seguir aquilo que você acredita. Se você acredita que você é bom, vá à luta, porque você vai arrumar um jeito de ter uma ferramenta para você mostrar que você é bom, que você consegue. E você olhando para trás nessa carreira de mais de 40 anos, você é uma pessoa muito saudosista? Não. Não. O passado, eu fui muito grato a ter trabalhado com a Hebe. Mas a Hebe, eu não posso mais querer trabalhar com ela, porque ela já morreu. Você entendeu? Então, o que que... Hoje, eu estou melhorando cada vez mais a minha interpretação como Rodovil, que eu estou em cartaz. Hoje, eu estou focado em fazer, para você lembrar de mim, a ir em Jacareí, atingir esse público, mostrar essa história linda. Eu estou focado, talvez, numa possibilidade de fazer um filme. Eu estou de hoje para frente. De hoje para trás, sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram, a todos os patrocinadores e, principalmente, aqueles que disseram que eu não ia conseguir. E você é uma... Duas produtoras que disseram para mim que a Neide era muito agressiva, que não ia rolar. Muito obrigado, porque eu estou há 14 anos fazendo esse personagem. Inclusive, o nome da Neide foi inspirado em uma pessoa que também fez alguma coisa com você, né? Uma pessoa que eu gostava muito, muito, que era a minha produtora, que chamava Neide, e ela me dizia... Ela dizia para todo mundo, boa sorte. Vai, boa sorte para você, boa sorte, boa sorte. Tá bom. E eu precisei dela num momento muito específico e ela pisou na bola comigo. Falei, não, tomara, Deus, que você tenha muita saúde para ver o meu sucesso. Eu quero que você seja muito feliz. E, provavelmente, não tinha acontecido. Eu nunca mais a vi, nunca mais nada, mas eu botei Neide, boa sorte por causa disso. E você, para a gente encerrar mesmo a entrevista, você é uma pessoa religiosa? Uma pessoa? Religiosa? Não, eu sou uma pessoa espiritualista. Eu, há 552 dias, eu faço uma oração no Facebook e no Instagram, uma oração ecumênica, uma oração que a gente, que eu falo para mim mesmo, para eu me ouvir, né? Coisas que você vai pensando. Deus não está na nuvem, né? Um homem, uma mulher que te dá alguma coisa. Deus está dentro de você. O diabo está dentro de você. Se quiser sair fazendo maldade, não foi um diabo. Foi você que fez. É a sua responsabilidade, né? Você vai fazer voluntariado? É voluntariado ou catarse? Né? Se você quer ser voluntário para ajudar pessoas, você não pode escolher a pessoa que você quer ajudar. O voluntário que falar, e eu fiquei chateado porque o Eduardo foi fazer, foi ajudar outra ONG, para mim não é voluntário. Para mim está fazendo catarse da vida dele e ajudar, olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou bonzinho ajudando essa pessoa, entendeu? Então, isso a oração me trouxe. O entendimento de que hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu não sou o melhor. Eu sou melhor do que ontem. Porque cada vez que eu falo para você ou para a mídia, eu me ouço e eu me cobro. Vou sair daqui, vou chutar. Né? Eu posso ajudar uma pessoa? Posso. Eu não posso? Eu não posso. Eu parto sempre do princípio da história do avião, né? Se houver despressurização, a máscara cai. Primeiro coloque em você e depois ajude a criança. Não é para você matar a criança. É porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar o outro? É. Então, eu parto desses princípios através da minha fé. E fé é uma coisa que ou você sente ou você não sente. Ela não tem explicação. Né? Mas ela resulta, Rodrigo, em várias ações. Né? Ontem eu poderia ter causado uma confusão enorme. Mas eu consegui abrandar uma situação, por mais confusa que seja. Para quem não sabe, eu ia dar uma entrevista para o Rodrigo ontem. Não conseguimos. E, coitado, ficou atrás de mim. E por quê? Porque bateram no meu carro. Mas é só matéria. O cara está bem? Eu estou bem? Olha que maravilha. Amigo, calma. É só uma porta. Não dá para resolver. Mas fica amassada. Eu não tenho dinheiro para pagar. Você não tem dinheiro. Ah, tem. Eu tenho seguro. E aí você consegue abrandar uma situação. Você consegue fazer uma situação que pode ser desse tamanho. Uma coisinha assim. Você pode fazer uma coisa diferente. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns por todo esse trabalho que você desenvolve ao longo desses anos. E obrigado por ter aceitado esse convite nosso aqui da TV Câmara de Jacarei. Obrigado a você. Obrigado pela tua paciência, pelo teu carinho. Meu Deus, o Rodrigo me pegou num mês. Vamos fazer, não vai dar, não vai dar. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa. Então, hoje eu estou super disponível e muito grato a você por você estar me divulgando, para a TV estar aí, né, levando essas palavras para todo mundo. Tomara a Deus que a gente consiga atingir as pessoas. Obrigado, querido. Obrigado a você e a sua equipe. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.